Ilha 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 Tulipa 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 Bem sustido Bem sustido Bem sustido Bem sustido Eterno 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 Minguei 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 Registro 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 Desastre 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 Manhã 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 Mantaiga 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 Ilha Ilha Tulipa Tulipa Bem-sucedido Bem-sucedido Eterno 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 Minguem Minguem Registro Registro Nove Nove Desastre Desastre Manhã 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 Mantaiga Mantaiga Lir 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 Inferior 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 Estrangeiro 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 Cavalaria 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 Comprimento 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 Fome 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 Son 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 Branko 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 Janeiro 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 Aluguel 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 Lir Ler Inferior Inferior Estrangeiro Estrangeiro Cavalaria 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 Cumprimento Comprimento Comprimento Fome Fome Som 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 Branko 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 Janeiro 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 Aluguel 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 Exibição 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 Feliz 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 Pauzinhos 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 Danificar 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 Teatro 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 Rico 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 Rejeitar 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 Esvaziar 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 Surpresa 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 Parece Parece Exibição Exibição Feliz Pauzinhos Pauzinhos Danificar Danificar Teatro Teatro Rico Rico Rejeitar Rejeitar Esvaziar 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 Surpresa Surpresa Aluna 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 Caos Caos Cobertor 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 Amargo 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 Tecnologia 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 Laranja 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 Sinto 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 Desistir 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 Tapagaio 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 ALUNA ALUNA ALTO ALTO CAUS COBERTOR COBERTOR AMARGO AMARGO TECHNOLOGIA TECHNOLOGIA LARANJA LARANJA CINTO CINTO DESISTIR DESISTIR TAPAGAIO 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 FOGA 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 PONT PONT Ponte Ponte Helicóptero 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 Educado 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 Porco 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 Pintura 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 Leite 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 Negligenciar 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 Juqueta É sofrão É sofrão Foca Foca Ponte Ponte Helicóptero Helicóptero Educado Educado Porco Porco Pintura Pintura Leite Leite Negligenciar Negligenciar Joqueta Joqueta Aventura 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 Fechecha 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 Fuchecha. Triste. 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 Proveja. 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 Domingo. 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 Capaz. 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 Sensato. 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 Maio. 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 Artista 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 Poluição 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 Aventura Aventura Fechecha Fechecha Triste Triste Proveja Proveja Domingo Domingo Capaz Capaz Sensato Sensato Maio 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 Artista Artista Poluição Poluição Poluita 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 Agarrar 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 Eufante 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 Sobrinho 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 PINISTA 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 PEL 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 HORIZONT 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 INFLUÊNCIA 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 Cricatura 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 Quadra 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 Poluir-se Poluir-se Agarrar Agarrar Elefante Elefante Sobrinho Sobrinho Pinista Pinista Pele Pele Horizonte Horizonte Influência 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 Cricatura Cricatura Pele 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 Teão 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 Facilmente 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 Chuteiras 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 Estufa 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 Imenso 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 Cadeira de Rodas 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 Tepel Higiênico Tepel Higiênico Tepel Higiênico Tepel Higiênico Tepel Higiênico Papel higiânico Galeria 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 Corredor 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 Beira Beira Leão Leão Facilmente Facilmente Chuteiras Chuteiras Estufa 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 Imenso Imenso Cadeira Cadeira de rodas Cadeira de rodas Tapel higiânico Tapel higiânico Galeria Galeria Corredor 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 Perigoso 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 Provista 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 Máximo 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 Elementar 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 Rhinoceronte 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 A final de semana A final de semana Puxares 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 Deleitado 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 Perigoso Revista Máximo Elementar Rhinoceronte 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 Guardenapo Guardenapo A final de semana A final de semana Puxar Puxar Deleitado Deleitado Sair Sair De praia De praia De praia De praia Agosto 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 Circa 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 Toalha 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 Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Espelho espalho 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 ritmo 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 contato 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 suéter 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 asno 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 de praia de praia de praia agosto agosto cerca 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 toalha toalha cidade natal cidade natal espalho 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 Suéter Asno Asno Caverna 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 Borda 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 Introduzir 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 Lixo 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 Fluxo 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 Três Mão 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 Sala Sala de aula 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 Fraco Abençoe 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 Caverna Caverna Borda Borda Introduzir Introduzir Lixo Lixo Fluxo Três Três Mão Mão Sala de aula Sala de aula Fraco Fraco Abençoe Abençoe Garagem 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 Morciaria 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 Ciúmes 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 Golf 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 6 6 6 6 Nutrição 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 Modelo 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 Prada 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 Criativo 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 Honesto 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 Garagem Garagem Morciaria Morciaria Ciúmes Ciúmes Golf Seis Seis Nutrição Nutrição Modelo Modelo Parada Criativo Criativo Honesto Honesto Botão Língua 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Pessageiro 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 Instrumento 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 Hoje em dia Comando 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 Gastar 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 Alface 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 Tradição 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 Botão Botão Língua Língua Lugar Colocar Lugar Colocar Pessageiro Pessageiro Instrumento Instrumento Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Comando 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 Gastar 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 Alface 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 Tradição 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 Quinta-feira 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 Cansado 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 Eulgância 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 Preto 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 Rompas 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 Pescoço 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 Darf 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 Andorinha 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 Prever 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 Método 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 Quinta-feira Quinta-feira Cansado 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 Eulgância 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 Preto Preto Rompas Rom iji Pescores Ofat Corre Cansado tacos Após Desc hält, Cansado Escolar Jogueira Abena Andorinha Prever Prever Método Método Família Família Cozinha 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 Congelar 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 Propor 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 Campeão 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 Fadiga Serpente 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 História 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 Limão 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 Juiz 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 Família Cozinha Cozinha Congelar Congelar Propor Propor Campeão Campeão Fadiga Fadiga Serpente Serpente História História Limão Limão Juiz Juiz Profissão Profissão Perfição 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 Lançar 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 Mapa 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 Toss 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 Keiju 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 Shatz 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 Sopa 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 Salto 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 Uvã 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 Giz 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 Perfissão Perfissão Lançar Lançar Mapa Mapa Toss Toss Queijo Queijo Chato Chato Sopa Sopa Salto Salto Uvã 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 Giz Giz Supertiss Supertissão Supertissão Uvã Nave spacial Nave spacial nave espacial nave espacial renascimento 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 ambição 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 feio 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 cola 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 ganso 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 marte país 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 pais chaleira 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 cheileira chaleira chaleira Substição Substição Nave espacial Nave espacial Renascimento Renascimento Ambição Ambição Feio Feio Cola Cola Ganso Ganso Marte Marte País País Chaleira Chaleira Caminhar 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 Ambulância 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 Surpreso 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 Campo 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 Tia 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 Deserto 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 Esticam 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 Corpo 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 Tormentoso 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 Candidato 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 Caminhar Caminhar Ambulância Surpreso Surpreso Campo Campo Tia Tia Deserto Deserto Esticão Esticão Corpo Corpo Tormentoso Tormentoso Candidato Candidato Grande 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 Atriz 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 Irmã 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 Atriz Tópico 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 Rosa Rosa Escalar 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 Peito 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 Emoção 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 Grande Grande Atriz Atriz Costela Costela Irmã Irmã Fábrica Fábrica Tópico Tópico Rosa Rosa Escalar Escalar Peito Peito Emoção Emoção Pugada 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 Loja de Departamento Loja de Departamento Loja de Departamento Loja de Departamento Laboratório 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 Luxo 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 Susto 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 Lavo 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 Cu 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 Evolução 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 Iutricidade Autricidade 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 Aceita-a Aceita 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 Pegada Pegada Loja de departamento Loja de departamento Laboratório Laboratório Luxo Luxo Susto Susto Lavo Lavo Cubo Cubo Evolução Evolução Eutricidade Eutricidade Aceita Aceita Curva 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 Campanha 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 Perto perto, 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 descarte, 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 descarte. Adormecido. Tocar. 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 Vidro. 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 Memória. 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 Triunfo. Minuto. 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 Curva. 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 Campanha. Campanha. Perto. 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 Descarte. Descarte. Adormecido. Adormecido. Tocar. 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 Meta. Vidro. Vidro. Memória Memória Triunfo Triunfo Minuto Minuto Função 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 Regra 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 Privilegio 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 Almirante 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 Ruga 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 Magia 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 Falhou 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 Parceria 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 Incluir 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 Caminhão Função Regra Regra Privilegio Privilegio Almirante Almirante Ruga Ruga Magia Magia Falhou Falhou Parceria Parceria Incluir Incluir Caminhão Caminhão Advogado 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 Compromisso 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 Acima 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 Cantode 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 Nevado 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 Chapeu 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 Irmão 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 Importar 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 Construir 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 Ordem 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 Advogado Advogado Compromisso Compromisso Acima Acima Cantor Cantor Nevado Nevado Chapéu Chapéu Irmão Irmão Importar Importar Construir Construir Ordem Ordem Passar 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 Enrelo 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 Sal 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 Frango 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 Nocanismo 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 País 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 Gatinho 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 Viado 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 Seco 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 Comédia 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 Passar Passar Enredo Enredo Sal Sal Frango 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 Mecanismo 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 País 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 seco seco comédia comédia dirigir 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 ainda 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 corfinho 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 caderno 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 vampiro 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 Temperatura 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 Ponto 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 Terrible 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 Nação 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 Placa 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 Dirigir Dirigir Ainda Ainda Cofinho Cofinho Caderno Caderno Vampiro 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 Temperatura Temperatura Ponto Ponto Terrible 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 Nação Nação Placa Placa Dente Vente 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 Mekako 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 Avião 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 Atual Etual 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 Lucre 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 Corrente 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 Empurrar 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 Estudo 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 Partida 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 Olhar 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 Dente Dente Macaco Macaco Avião Avião Atual Atual Lucro Lucro Corrente Corrente Empurrar Empurrar Estudo 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 Partida Partida Olhar Olhar Excelente 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 Metade 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 Lenço 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 Monopólio 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 Teto 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 Destruir-se 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 Lenda 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 Saia 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 Pedra 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 Inventar 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 Excelente Excelente Metade Metade Lenço Lenço Monopólio Monopólio Teto 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 Destruir Destruir Lenda Lenda Saia 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 Bateria Cortina Cortina Droga 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 Troca Reserva 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 Historiador 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 Arranha Arranha Seu Arranha Seu Arranha Seu Controlo 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 Remoto Controlo 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 Remoto Mito 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 Todo 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 Umidade 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 Bateria Bateria Cortina Cortina Troca Troca Reserva Reserva Historiador Historiador Arranha céu Arranha céu Controlo remoto Controlo remoto Controlo remoto Mito Mito Todo 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 Umidade 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 Milha 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 Conto uma mentira 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 Cadeira 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 Castanho 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 Dor 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 Rã 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 Boca 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 Piscadela 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 ... Perder-se 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 Balanço 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 Milha Conto-me a mentira Conto-me a mentira Cadeira Cadeira Castanho Castanho Dor Dor Rã Rã Boca Boca Piscadela Piscadela Perder-se Perder-se Balanço Balanço Pequeno 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 Anual 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 Terra 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 Estômago 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 Acordado. 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 Largo. 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 Calça. 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 Visunhança. 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 Vizunhança. Neturieza. 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 Pkenum. Pkenum. Anual. Anual. Terra. Terra. Estômago. Estômago. Ansioso. 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 Acordado. Acordado. Largo. Largo. Calça. 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 Vizinhança. Vizinhança. Natureza. Natureza. Dificuldade 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 Carteiro 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 Urano 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 Bravura 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 Copo 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 Mastigaço 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 Unha 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 Criatura 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 FRUTA 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 ANTEPASSADO 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 DIFICULDADE DIFICULDADE CARTEIRO CARTEIRO URANO URANO BRAVURA BRAVURA COPO COPO MASTIGAZ 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 FRUTA 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 ANTEPASSADO 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 INDEPENDENCIA MÁQUINA 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 JUSTIÇA 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 MÉDICUM 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 médico paixão 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 um 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 gist será gist será gist será gist será promessa 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 pesado 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 gato 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 independência independência máquina máquina justiça 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 médico médico paixão 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 Promessa Pesado Pesado Gato Gato Olhar fixamente Olhar fixamente Olhar fixamente Olhar fixamente Banulho 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 Centímetro 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 Aguarde 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 Novo 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 Alguia 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 Controvérsia 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 Seu Seu céu 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 Nublado 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 Montanha 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 Olhar fixamente Olhar fixamente Barulho Barulho Centímetro Centímetro Aguarde Aguarde Novo Novo Alegria Alegria Controvérsia Controvérsia Céu Céu Nublado Nublado Montanha 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 Lembrar 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 Abdelir 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 Trem 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 pavaria 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 curão 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 espaço 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 longe 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 muito pequeno muito pequeno muito pequeno muito pequeno bode 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 conta 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 lembrar lembrar abelir abelir trem trem pavaria 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 Muito pequeno. Muito pequeno. Bode. Bode. Conta. Conta. Prevalecer. 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 Solta. 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 Engenheiro. 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 Cantares. 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 Quiloroso. 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 Fúria. 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 Ao controle, ao controle, ao controle, ao controle. O controle, ao controle, ao controle, ao controle. Legal, prevalecer, prevalecer. Solta, solta. Engenheiro, engenheiro. Cantar, cantar. Quiloroso. Quiloroso. Fúria. Fúria. Honestidade. 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 Legal. Legal. Alfaiate. 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 Permissão. 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 Responsabilidade Garçonete 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 Resoluto Adoração 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 Coragem 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 Política 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 Brilho 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 Alfaiate Alfaiate Fotógrafo Fotógrafo Permissão Permissão Responsabilidade Responsabilidade Garçonete Garçonete Resoluto Resoluto Adoração Adoração Coragem 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 Política Política Brilho Brilho Durante Guilho Vitata 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 Pipa Pipa Server 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 Famoso 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 Utono 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 Viagem 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 Interruptor 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 Desmil 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 Alma 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 Março 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 Batata Batata Pipa Pipa Ferver 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 Famoso 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 Outono Outono Vez Viagem 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 Interruptor 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 Desmil Desmil alma, alma, março, março, perseverança, 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 gosto, 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 ângulo, 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 motorista, 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 VESTIR VESTIR CARNE 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 CLIMA 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 COMPARCER 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 DENTISTA 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 Só 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 Perseverança Perseverança Gosto Gosto Ângulo Ângulo Motorista Motorista Vestir Vestir Carne Carne Clima Clima Comparecer Comparecer Dentista Dentista Só 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 Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Onça 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 Conquista 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 Prática 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 Melancia 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 Violão 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 Livro didático Livro didático Livro didático Livro didático Fundo 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 Febre 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Agência dos Correios Agência dos Correios Onça Onça Conquista Conquista Prática 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 Melancia Melancia Violão Violão Livro didático Livro didático Livro didático Fundo Fundo Febre Febre Lidar com Lidar com Seu Bodes Seu Bodes Seu Bodes Seu Bodes Programa 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 Faço 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 Café 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 Curso 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 Focão 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 Anel 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 Entrega 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 Científico 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 Fazenda Cebores Cebores Grama Grama Faço Faço Café Curso Curso Falcão Falcão Anel Anel Entrega Entrega Científico Científico Fazenda Fazenda Elogio 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 Sistema 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 Giro 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 Comente 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 Sólido 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 Dificuldades 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 Alimentação 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 Animal 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 Elogio Elogio Sistema Sistema Pumar Pumar Giro Giro Comente Comente Sólido Sólido Boné Boné Dificuldades 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 Alimentação Alimentação Animal Animal Framenta 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 Queixo 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 Sombrio 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 Afroguete 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 Imagina 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 Patrão 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 Carro 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 Grátis 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 Vá camer Cáreco Vá vo Vá 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 conduzir conduzir ferramenta ferramenta queixo sombrio sombrio afroguete afroguete imagina imagina patrão patrão carro 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 grato grato vaso conduzir 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 generosidade 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 monotonia 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 Romancista 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 Lobo 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 Camisa 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 Cortésia 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 Advertir 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 Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Bem-estar 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 Banho Generosidade Generosidade Monotonia Monotonia Romancista Romancista Lobo Camisa Camisa Cortesia Cortesia Advertir Advertir Com certeza Com certeza Bem-estar Bem-estar Venho Venho Solteiro 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 Piconceito Piconceito Preconceito Preconceito Joia 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 Berugui Perugui 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 Entro Perugui Coisa Bale Bale Balé Balé Herói 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 Contrastes Contrastes Águia 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 Lagarto 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 Cidade 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 Solteiro Solteiro Preconceito 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 Joia Joia Barulhento Barulhento Balé 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 Herói 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 Contrastes Contrastes Águia 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 Lagarto 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 Cidade 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 Cerebro 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 Bruxa Quatro 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 Chão 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 Espaguete 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 Diabo 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 A futuro A futuro A futuro A futuro A futuro Chilofon 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 Pica-Pau Pica-Pau Vivo 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 Cérebro Cérebro Bruxa 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 4 4 4 Chão Chão Espaguete 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 Chilofone Pica-pau Pica-pau Vivo Vivo Espero 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 Cintura 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 Patriotismo 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 Pescador 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 Morango 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 Impressão 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 Crise Cris 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 Tubarão 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 Resistência 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 Bahia 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 Espero Espero Cintura Cintura Patriotismo Patriotismo Pescador Pescador Morango Morango Impressão Impressão Crise Crise Tubarão Tubarão Resistência Resistência Bahia Bahia Neatrum 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 Futebol 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 Concentrado 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 Acertar 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 Tio parlo Tio parlo Tio parlo Tio parlo Temporada 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 Lua 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 Criança 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 Neutro Neutro Futebol Futebol Económico 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 Concentrado 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 Furioso Furioso Acertar 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 Diopardo 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 Temporada 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 Lua 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 Criança 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 Olhar em volta 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 Timor Cura verde 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 Saturno 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 morrer de fome morrer de fome agricultor 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 casar 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 galum 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 olhar em volta olhar em volta olhar em volta origem origem timor 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 cura cura verde 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 seturno 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 morrer de fome morrer de fome morrer de fome morrer de fome agricultor 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 casar 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 galum 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 cerveja 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 cartão postal Cartão postal Cartão postal Cartão postal Teppino 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 Atitude 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 Colar 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 Motivo 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 Chivoso 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 Efeito 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 Cozinhar 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 Curiosidade 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 Cerveja Cerveja Cartão-Postal Cartão-Postal Pepino Pepino Atitude Atitude Colar Colar Motivo Motivo Chefoso Chefoso Efeito Efeito Cozinhar Cozinhar Curiosidade Curiosidade Ampla 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 Acho 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 Oficial 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 Segui Segui Cego. Cego. Microscópio. 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 Astronauta. 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 Calçada. 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 Orgulhoso. 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 Primo. 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 Às vezes. 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 Oficial Oficial Segue Segue Microscópio Microscópio Astronauta Calçada Calçada Orgulhoso Orgulhoso Primo Primo As vezes As vezes Ensolarado 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 Fresco 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 Compartilhar Compartilhar Armário 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 Colina 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 Sentar 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 Fera 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 Trio Cri Criando Ujetando Música Poema 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 Ensolarado Ensolarado Fresco Fresco Compartilhar Compartilhar Armário Armário Colina Colina Sentar Sentar Compositor Compositor Fera Fera Vitória Vitória Poema 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 Desprezo 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 Lapis 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 Pint 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 Pente Abacaxi 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 Quinto 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 Concurso 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 Selecionar 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 Junho 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 Belesa 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 Músico 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 Desprezo Desprezo Lápis Lápis Pente Pente Abacaxi Abacaxi Quinto Quinto Concurso Concurso Selecionar Selecionar Junho Junho Beleza Beleza Músico Músico Aranha 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 Fantasia 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 Tímido 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 Casamento 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 Trabalho 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 Longo 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 Relaxar 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 Vaca 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 Viva Lula Viva Lula Viva Lula Aranha Aranha Fantasia Fantasia Tímido Tímido Baixo Basso Casamento Casamento Trabalho Trabalho Longo Longo Relaxar Relaxar Vaca Vaca Lívia Lua Lívia Lua Mamei 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 Borboleta 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 Lavar Colher 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 Apartamento 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 Tornozelo 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 Arquiteto 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 Liberdade 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 Sonho 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 Diamante Diamante Mamãe Mamãe Borboleta Borboleta Lavar 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 Colher 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 Apartamento Apartamento Tornozelo Triângio Turnozelo Plenozelo Turnozelo Arquiteto Tornozelo 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 Sonho Diamante Diamante Frustração 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 Verbeiro 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 Pão 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 Desvaneça 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 Fantasma 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 Interesse 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 Masculino 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 Estacionamento 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 Elvo 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 Palco 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 Do 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 Para de mim Alto do 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 do, package Ex Alone Desvenessa Fantasma Fantasma Interesse Interesse Masculino Estacionamento Estacionamento Alvo Alvo Palco Palco Violino 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 Pe 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 Cavalo 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 Psicologia 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 Uniforme 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 Balaia 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 Refúgio 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 Insistir 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 Camelo 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 Tensão 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 Violino 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 Pé Pé Cavalo Cavalo Psicologia 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 Uniforme Uniforme Balaia 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 Refúgio 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 Insistir 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 Camelo 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 Tensão 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 Pivro 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 Isca 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 Cheio 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 Gentil 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 Estrela 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 Chá 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 Eltronicum 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 Segredo 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 Loura 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 Quantidade 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 Livro Livro Isca 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 Cheio 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 Gentil Gentil Estrela 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 Segredo Segredo Honra Honra Quantidade Quantidade Lanciamento 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 Tufon 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 Pausa 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 Cachecol 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 FACTO 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 Ataque, ataque, genela, 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 a principal, a principal. A principal, a principal, veículo, 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 lançamento. Lançamento. Telefone. Telefone. Pausa. Pausa. Cachecol. Cachecol. Facto. Facto. Crítica. Crítica. Cachecol. Ataque. Ataque. Genela. Genela. A principal. A principal. VEÍCULO. VEÍCULO. VIRTUDE. 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 CARO. 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 VIRTUDE. CABONET. 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 DESAPONTADO. 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 NUVEI. DESAPONTADO. NUVEI. 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 TEORIA. TEORIA. Teoria Teoria Noção 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 Reunir 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 Pensar 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 Mente 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 Virtude Caro Cibonete Cibonete Desapontado Desapontado Nuvem Nuvem Teoria Teoria Noção Noção Reunir Reunir Pensar Pensar Mente Mente Recuperar 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 Ocupado 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 Fita 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Semana 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 Crescimento 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 Noite 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 Porta 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 Doces 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 Cintuas Cintuas Simples Simples Recuperar Recuperar Ocupado Ocupado Fita Fita Desenho animado Desenho animado Semana 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 Crescimento 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 Noite Noite Porta 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 Doces 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 Simples Simples Arm Porta Educativa Enrico Montford Point Montford 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 Alta Missão 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 Sul 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 Rio 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 Tráfego 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 Rapidez 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 Presidente 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 Refeição Travesseiro 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 Paredal Paredal Alta Alta Missão Missão Sul 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 Rio Rio Tráfego Tráfego Rapidez Rapidez Presidente Presidente Refeição 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 Travesseiro 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 Acontecer 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 Aipo 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 Já Giá Já Já Cução Cução Étor 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 Abraço, 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 precioso, precioso, precioso. Virar, 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 acontecer, acontecer, aipo. Aipo, já, já. Coção, coção. Coção. Ator. Ator. Um túnel. Um túnel. Altura. Altura. Abraço. Abraço. Precioso. 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 Virar. Virar. Entrada. 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 Tio. 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 Desgosto. 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 Hora. Hora 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 Trombeta 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 PULGADA 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 ESTÁDIO 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 PERFEITO 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 PERO 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 Inferno Entrada Entrada Tio Tio Desgosto Hora 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 Trombeta Trombeta Polegada Polegada Estádio Estádio Perfeito Perfeito Porto Porto Inferno 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 Sobreviver 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 Fido do pé. Fido do pé. Fido do pé. Completo. 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 Primeiro. 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 Músculo. 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 Triângulo. 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 Transbordar. 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 Veja. 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 Estante. 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 Alto. 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 Sobreviver. Sobreviver. Vido do pé. Vido do pé. Completo. Completo. Primeiro. Primeiro. Músculo. Músculo. Triângulo. Triângulo. Transbordar. Transbordar. Veja. 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 Alto. Alto. Ampliar. 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 Panela. Panela. Tanela 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 Dinheiro 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 Presa 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 Repolho 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 Era 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 Sentir 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 Pombo 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 Porcento Afiado 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 Ampliar 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 Panela Panela Dinheiro Dinheiro Presa Repolho Era Sentir Sentir Pombo Pombo Porcento Porcento Afiado Afiado Desperdício 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 Satisfeito 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 Adicionar Multidão 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 Vizinho 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 Empresa 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 Colocar 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 Educação 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 Diminuir 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 Desperdício 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 Tumulto Tumulto Satisfeito Satisfeito Adicionar 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 Multidão Multidão Vizinho 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 Empresa 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 Colocar Colocar Educação Educação Diminuir Diminuir Piloto Piloto Negrau 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 Permanecer 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 próprio 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 fino 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 sulter 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 se 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 Tratado Tratado Narrafa 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 Piloto Piloto Degrau Degrau Permanecer Permanecer Próprio Próprio Refino Refino Sultrar Sultrar Vos Vos Noivado Noivado Tratado Tratado Narrafa Narrafa Roubou 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 Molhado 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 Ocultar 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 Cadêro 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 Felicitar 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 Realizar 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 Chaminé 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 Afeição 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 Importam 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 Cement 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 Robô 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 Molhado 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 Ocultar Ocultar Cadêro Cadêro Felicitar 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 Afeição Importam Importam Semente Semente Rotina 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 Definição 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 Movimento 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 Lucura 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 Sem 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 Régua 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 Prejuízo 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 Escola 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 Quadro negro Quadro negro Quadro negro Quadro negro Gênio 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 Rotina Rotina Definição Definição Movimento Movimento Lucura Lucura Sem Sem Régua Régua Prejuízo Prejuízo Escola 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 Quadro negro Quadro negro Gênio 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 Aviante 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 Destino 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 Significar 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 Pânico 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 Soldado 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 Favor 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 Vinho 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 Coração 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 Terça 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 Filme 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 Adiante 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 Destino 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 Significar 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 Pânico 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 Soldado 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 Favor 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 Disse Vinho e E E E Coração Coração Terça Terça Filme Filme Oito 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 Disserniamento 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 Luvã 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 Pepele 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 Arrepender-se 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 Apagador Modéstia 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 Obstáculo 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Piscina 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 Oito Oito Discerniamento Discerniamento Luva Luva Papel Papel Arrepender-se Arrepender-se Apagador Apagador Modéstia Modéstia Obstáculo 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 Meio ambiente Meio ambiente Piscina Piscina Tigela 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 Chave Vermelho 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 Livraria 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 Resistente 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 Olho 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 Cama 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 Dezembro 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 Rápido 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 Pulvisão 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 Tigela 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 Chave 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 Vermelho Vermelho Livraria 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 Cama. Dezembro. Dezembro. Rápido. Rápido. Televisão. Televisão. Órgão. 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 Aeroporto. 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 Raço. 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 Convite. 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 Presunção. 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 Ver. 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 Vum vairo. Vum vairo. Vum vairo. Vum vairo. Desenhar. 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 Quase. 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 Médio. 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 Órgão. Órgão. Aeroporto. Aeroporto. Ráso. Ráso. Convite. Convite. Presunção. Presunção. Ver. Ver. Bombeiro. 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 Desenhar. Desenhar. Quase. Quase. Médio. Médio. Rosa. 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 Suola. 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 Formiga. 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 Questionário. 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 Questionário Escritório 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 Leve 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 Documentário 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 Tartaruga 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 Paz 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 Pai 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 Rosa Rosa Cebola 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 Formiga Formiga Questionário 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 Escritório 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 Leve Leve Documentário Documentário Tartaruga Tartaruga Paz Paz Pai Refrigerante 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 Sobre 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 Erravo 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 Literatura 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 Lábio 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 Germe 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 Pinhasco 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 Solo 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 Salada Coelho 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 Refrigerante 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 Sobre Sobre Errado Errado Literatura 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 Lábio 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 Germe Germe Tem de Tema E Roários Coelho Cedo 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 Despesa 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 Meia-noite 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 Imaginação 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 A rua A rua A rua A rua A rua Sujo 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 Basquetebol 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 Trimestre Harmonia 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 Cedo Cedo Despesa Meia-noite Meia-noite Imaginação Imaginação Rua Rua Sujo Sujo Grau Grau Basquetebol Basquetebol Trimestre Trimestre Harmonia Harmonia Plantar 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 Trabalhador 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 Parede 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 Hereditariedad 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 Sheb Hereditariedad Hereditariedad Prosa Proza Prosa Prosa União 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 Vênus 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 O Anec de Név O Anec de Név O Anec de Név O Anec de Név Respeito 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 Neavita 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 Plantar Plantar Trabalhador Trabalhador Pared Pared Herditariedade Prosa Prosa União União Vênus Vênus Bonec de Neve Bonec de Neve Bonec de Neve Respeito 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 Gavita Neve Gavita Ganhar 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 Pesadelo 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 Golpe 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 Um mercado Um mercado Um mercado Um mercado Reino 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 Evo 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 Violinista 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 Mar 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 Incomodar 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 Ganhar Ganhar Pesadelo Pesadelo Golpe Golpe Mercado Mercado Reino Reino Avô Avô Violinista Violinista Mar Mar Incomodar Incomodar Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros Suspeito 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 CID 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 CANTINA 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 VATS 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 CEREJA 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 Seranja Impulso 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 Cerco 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 Parque 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 Frase 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 Proverência 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 Suspeito Suspeito Sede Sede Cantina Cantina Vados Vados Cereja Cereja Impulso 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 Cerco 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 Parque 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 Pijamas Palha 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 Dedo 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 Vantagem 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 Idiota 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 Velho 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 Salt 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 Estudioso 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 Documento Documento Mod 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 Pijamas 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 Palha 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 Dedo 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 Galinha 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 Mercúrio 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 Coruja Coruja Sobrancalha 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 Maio 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 Quadrado 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 Esquema 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 Passatempo 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 Proteger 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 Forno 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 Galinha Galinha Mercúrio Mercúrio Coruja Coruja Sobrancelha 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 Meio 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 Quadrado Esquema 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 Passatempo Passatempo Proteger 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 Forno Forno Farmacia 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 Impurar Impurar Implorar 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 Arma 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 Coisa 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 Economia Castelo 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 Marinha 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 Farmacia Farmacia Implorar Implorar Polgar Polgar Arma Arma Monumento Monumento Lacuna Lacuna Coisa Coisa Economia Economia Castelo Castelo Marinha Marinha Comum 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 Tênis de mesa Tênis de mesa Tênis de mesa Escorregar 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 Sala Sala de jantar Sala de jantar Sala de jantar Sala de jantar Retorna 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 Cabeça 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 Popt 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 Evitares 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 Cabeça 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 Frio Frio Comum Comum Tênis de mesa Tênis de mesa Escorregar Escorregar Sala de jantar Sala de jantar Retorna Retorna Cabeça Cabeça Pobre Pobre Evitar Evitar Kilograma Kilograma Frio Frio Corvo 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 Escala 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 Útil 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 Infermaira Enfermeira 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 Lento 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 Igreja 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 Restaurante Continua Contemporâneo 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 Habilidade 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 Mobília 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 Corvo Corvo Escala Escala Útil Útil Enfermeira Enfermeira Lento Lento Igreja Igreja Restaurante 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 Contemporâneo Contemporâneo Habilidade Habilidade Mobília Mobília Função 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 Desgraça 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 Joelho 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 Afetares Cuidado 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 Touro 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 Pesar 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 Museu 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 Metvo 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 Casaco 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 Desgraça Desgraça Joelho Joelho Afetares Afetares Cuidado 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 Touro 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 Pesar 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 Blu Museu. Metrô. Metrô. Casaco. Casaco. Uralha. 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 Necessário. 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 Corre. 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 Instrutivo. 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 Recioso. 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 Caracol. 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 Seco. 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 Plástico. Unveja. 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 Picante. 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 Uralha. Uralha. Necessário. 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 Corre. Corre. Instrutivo. Instrutivo. Recioso. Recioso. Caracol. Caracol. Século. Século. Plástico. Plástico. inveja. Enveja. Inveja. Clica. Pica. Pica. Convenção. Convenção. convenção convenção nadar 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 fácil 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 fundição 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 ovo 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 poder 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 período de férias 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 Voar, 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 cão, 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 cão. Armadilha Convenção Convenção Nadar Fácil Fácil Fundição Fundição Houve um Houve um Poder Período de Férias Período de Férias Voar, 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 cão, 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 armadilha, 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 gravata, Gravata 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 Espírito 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 Treinador Treinador Policial 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 Preocup Preocup Preocupado Nativo 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 Misturar 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 Suco 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 Pesgo 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 Pedir amprestado Pedir amprestado Pedir amprestado Pedir amprestado Gravata Gravata Espírito Espírito Treinador Treinador Policial Policial Preocupado Preocupado Nativo Nativo Misturar Misturar Suco Suco Pesgo Pesgo Pedir amprestado Pedir amprestado Pedir amprestado Biblioteca Biblioteca Fortes Romance Novembro 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 Orar Orar Acidente 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 Talento 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 Construção 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 Torcer 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 Biblioteca Biblioteca Forte 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 Romance 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 Novembro 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 Orar 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 Talento 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 Construção Construção Torcer 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 Autor Superar Supurar Sujeito 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 Supermercado 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 Adulto 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 Grosso 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 Machucar 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 Reposa 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 Quer Quer Autor Autor Supurar 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 Adulto 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 Grosso 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 Reposa Reposa Quarta-feira 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 professor condutor 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 restringir 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 pera 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 prata Unificar 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 Durido 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 Calamidade 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 Serviço 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 Quarta-feira Quarta-feira Professor Professor Condutor Condutor Restringir Restringir Pera Pera Prata Prata Unificar 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 Durido Durido Calamidade Calamidade Serviço 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 Hostilidade 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 Propósito 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 Glómetro 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 Sanduíche 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 Colheita 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 Centro 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 Explicação 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 Espada 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 Mosca 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 Secretário Secretário Hostilidade 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 Propósito 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 Glómetro 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 Sanduíche Sanduíche Colheita 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 Centro 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 Explicação 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 Espada Espada Cultura Musca Mosca 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 Ponto 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 Hábito 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 Priudo 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 Sacrifício 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 Ser bom para Ser bom para Ser bom para Ser bom para Vela 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 Existência 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 Inteleto 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 Exemplo 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 Trancar 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 Ponto Ponto Hábito Hábito Período Período Sacrifício Sacrifício Ser bom para Ser bom para Vela Vela Existência 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 Inteleto Inteleto Exemplo Exemplo Trancar Trancar Discutir 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 Escova dental Escova dental Escova dental Escova dental Maconha 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 Ninho 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 Rocha 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 Fortuna 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 Ouro 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 Importante 5 5 5 5 5 5 Atividade 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 Discutir Discutir Escova Dental Escova Dental Maconha Maconha Ninho Ninho Rocha Fortuna Fortuna Ouro Ouro Importante Importante Cinco Cinco Atividade Atividade Vejo 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 Pessoa 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 Sozinho 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 Deslizar 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 Abóbora 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 Sexta-feira 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 Caneta 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 É normal É normal É normal É normal Quarto 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 Permitir 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 Vejo Vejo Pessoa Pessoa Sozinho Sozinho Deslizar Deslizar Abóbora Abóbora Sexta-feira Sexta-feira Caneta Caneta É normal É normal É normal Quarto Quarto Permitir Permitir Peru Perú 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 De volta De volta De volta De volta Girafa 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 Arte 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 Fumaça 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 Preparar 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 Balão 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 Governo 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 Lago 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 Ciência 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 Peru 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 De volta. De volta. Girafa. Girafa. Arte. Arte. Fumaça. A fumaça. Preparar. Preparar. Balão. Balão. Governo. Governo. Lago. Lago. Ciência. Ciência. Divertido. 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 Gravitação. 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 Banco. Banco. banco banco relíquia 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 acreditam 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 cenário 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 Pia 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 Escrever 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 Horror 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 Navio 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 Divertido Divertido Gravitação Gravitação Banco Banco Relíquia Relíquia Acreditam Acreditam Cenário Cenário Pia 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 Escrever 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 Horror Horror Navio 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 Pó 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 Circunstância 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 Estilo 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 Religios Piquenique Túnel Biz Biz Canguru 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 Queimar 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 Tozinho 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 Pó Pó Circunstância 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 Estilo 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 Túnel 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 Bif Bif Canguru Canguru Queimar Queimar Tozinho Tozinho Cabelo 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 Texta 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 Cenoura 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 Transportar 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 Simpatia 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 Júpiter 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 Padronizar 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 Faca 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 Perna 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 Ganho 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 Cabelo Cabelo Texta Texta Cenoura Transportar Transportar Simpatia Simpatia Júpiter Júpiter Padronizar 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 Faca 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 Perna Perna Ganho 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 Bravo 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 Desajo 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 Enigma 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 Saúde 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 Violento 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 Carimbo 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 Restejar 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 Ficção 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 No grito No grito No grito No grito Meçã 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 Bravo Bravo Desajo 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 Enigma 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 Saúde 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 Trabalhador Violento 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 Ficção No grito No grito Maçã Maçã Qualidade 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 Quieto 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 Leva 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 Cotovelo 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 Largura 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 Água 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 Ativo 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 Carpinteiro 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 Aperto 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 Segundo 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 Qualidade Qualidade Quieto Quieto Leva Leva Cotevelo Cotevelo Largura Largura Água Água Ativo 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 Carpinteiro Carpinteiro Aperto Segundo 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 Revelar 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 Louco 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 Conhecimento 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 Choke 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 Minhoca 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 Antigo 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 Difícil 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 Transmitir 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 Estalar 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 Revelar Louco Louco Conhecimento Conhecimento Choque Choque Minhoca Minhoca Antigo Antigo Difícil Difícil Transmitir Estalar Estalar Fogo Fogo Estímulo 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 Ajuda Ajuda. 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 Hipocrisia. 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 Joalheria. 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 Ponta Pé. Ponta Pé. Ponto a pé Ponto a pé Residir 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 Mistério 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 Julho 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 Congelando Estímulo Estímulo Ajuda Ajuda Hipocrisia Hipocrisia Joalharia Joalharia Pontapé Pontapé Residir Residir Mistério Mistério Julho Julho Desde há Desde há Congelando Congelando Ganância Guermância 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 Cientista 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 Libra 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 Tempo 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 Ocidental 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 Em geral Em geral Em geral Em geral Deficiência 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 Tênis 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 Ovelha 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 Globo 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 Ganância Cientista Cientista Libra Libra Tempo 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 Ocidental Ocidental Em geral Em geral Em geral Em geral Em geral Tênis Deficiência Deficiência Tênis Tênis Ovelha Ovelha Globo Globo Suave 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 Presente 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 Profundo 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 Suitário 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 A Floresta 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 PASTA DE DENTES Ombro Geladeira Geladeira Desafio 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 Casa 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 Suave Suave Presente Presente Profundo Profundo Solitário Floresta Floresta PASTA DE DENTES PASTA DE DENTES Ombro Ombro Geladeira 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 Desafio 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 Casa Casa Velozes 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 sangue rabo 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 difícil 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 aumentar 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 exercício 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 pes 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 med 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 cessar 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 velozes velozes Sangue Sangue Rabo Rabo Difícil Difícil Aumentar Aumentar Exercício Exercício Guarda Guarda Pés Pés Média Média Cessar Cessar Focum 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 Netação 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 Espiar 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 Projeto 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 Agonia 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 Escriturário Curar Descente 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 Receber 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 Foco Foco Natação Natação Espiar Espiar Projeto Projeto Agonia Agonia Profundidade Profundidade Escriturário Escriturário Curar Curar Descente Descente Receber Receber Buraco 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 Chate 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 Passeio 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 Contudo 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 Calção 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 Rato 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 Mesa 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 Banheira 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 Dimitri 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 Brigo 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 Buraco Buraco Chateado 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 Passeio 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 Contudo Contudo Calção 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 Rato 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 Mesa Mesa Banheira 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 Dimitri Dimitri Perigo Perigo Amizade 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 Terceiro 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 Val 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 Derreira 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 Inicial 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 Transmissão 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 Ónibus Escolar Ónibus Escolar Ónibus Escolar Ónibus Escolar Frequentemente 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 Jarda 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 jardim universo 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 amizade amizade terceiro terceiro val val barreira barreira inicial inicial transmissão transmissão ônibus escolar ônibus escolar frequentemente frequentemente jardim jardim universo 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 garganta 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 inverno 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 sábula 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 Submarino 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 Coro 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 Comida 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 Conforto 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 Abaixo 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 Não Comida 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 Garganta Garganta Inverno Inverno Fábula Fábula Submarino Submarino Couro Couro Comida Comida Conforto Conforto Abaixo Abaixo Combiar Combiar Ter 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 Mês 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 Recomendar 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 Pulmão 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 Setembro 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 Diário 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 Toque 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 Juvenil 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 Linha 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 Precida 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 Mês Mês Recomendar Recomendar Pulmão Pulmão Setembro Setembro Diário Diário Toque Toque Juvenil Juvenil Linha Linha Banheiro Banheiro Presidente Precida Precida Guarda-chuva 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 Tesouras 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 Dó 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 Dés 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 Fortaleza 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 Falar 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 Entrar 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 Biografia 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 Hipopótamo 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 Estação 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 Tesoura 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 Tesouras Dó 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 Dés Dés Fortaleza 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 Falar 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 Entrar Entrar Biografia Biografia Hipopótamo Hipopótamo Estação Vésibol 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 Pescaria 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 Bússola 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 Limitares 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 Biogum 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 Motocicleta 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 Unicórnio 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 Aroma 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 Detalhe 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 Cinzento 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 Vésibol Vésibol Pescaria Pescaria Bússola Bússola Limitar Limitar Biogum Biogum Motocicleta Motocicleta Unicórnio Unicórnio Aroma Aroma Detalhe Detalhe Cinzento Cinzento Cheveiro 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 Gravidade Gravidade Crosta 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 Base 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 Cisne 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 Folha 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 Nubuloso 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 Tapete 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 Lixo 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 Cosa 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 Choveiro Choveiro Gravidade Gravidade Crosta Crosta Base 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 Cisne 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 Tapete Tapete Lixo Lixo Cosa Cosa Dia 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 Dois 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 Mês 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 Erro 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 Sagrado Milagre 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 Seguro 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 Detectares 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 Contagem 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 Dia Dia Dois Dois Mês Mês Vício Vício Erro Erro Sagrado Sagrado Milagre Milagre Seguro 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 Detectares Detectares Contagem Contagem Reparar Reparar Repar 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 Conveniência 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 Relance 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 Processo 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 Opinião 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 Tarde 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 Vocação 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 Demitir-se 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 Bolo 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 Torção 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 Reparar Reparar Conveniência Conveniência Relance Relance Processo 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 Opinião Opinião Tarde Tarde Vocação 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 Demitir-se 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 Bolo Bolo Torção 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 Osso 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 Consciência 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 Grosseiro 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 Década 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 De várias De várias De várias De várias Resumo 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 4 4 4 4 4 Juntz 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 Torta 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 Plano 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 Osso Osso Consciência 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 Grosseiro Grosseiro Década 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 Várias de várias de várias resumo 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 pato pato Junte-se Junte-se Torta Torta Plano Plano Emergir 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 Lindo 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 Célula 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 Membro 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 Célula 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 Confiança Explorador 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 Aplaudir 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 Bolsa 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 Arquiris 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 Emergir Emergir Lindo Lindo Célula 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 Membro Membro Vulaibol Vulaibol Confiança 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 Explorador Explorador Aplaudir Aplaudir Bolsa 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 Arquiris 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 Azul 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 Cigar Cigarra 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 Cmoar Cossar Arranhão Coçar, arranhão Coçar, arranhão Coçar, arranhão Escopo 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 Amarelo Amarelo Espiral 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 Questão 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 Conhecer 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 Casamento 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 Azul Azul Sábio Sábio Cigarra 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 Coçar, arranhão Coçar, arranhão Escopo 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 Amarelo 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 Conhecer Casamento Casamento Calendário 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 Inteligência 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 Polo 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 Barco 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 Continuar 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 Bastão 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 Conhecer Sonolento Toga Sonolento Sonolento Sumafro Semáforo 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 Esquerda 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 Boneca 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 Calendário Calendário Inteligência Polo Polo Barco Barco Continuar Continuar Bastão Bastão Sonolento Sonolento Semáforo 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 Esquerda Esquerda Boneca Boneca Pompa 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 Pirâmide 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 Glória 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 Fezreiro 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 Milho 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 Dominária 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 Camisola 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 Mil 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 Personagem 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 Ingrim 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 Pompa 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 Pirâmide Pirâmide Glória Glória Fezreiro 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 Milho 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 Luminária 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 Camisola 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 Mil 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 Personagem Personagem Ingrim 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 Descasca 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 Sábado 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 Complexo 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 Estrada 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 Cultura 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 Nariz 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 Sabedoria 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 Cheiro 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 Ping 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 Toilete 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 Descasca 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 Sábado Sábado Complexo 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 Estrada 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 Cultura Cultura Pele Lucu Cheira Com Feltas Com Dating Descabe Seca Aboa Ping, ping, tolete, tolete, auditório, 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 auditório. Ervilha, 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 maçante, maçante. Dragão, dragão, dragão. Ginásio, ginásio, ginásio. Explorar. 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 Ventoso. 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 Crescanhoto. 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 Ervilha Ervilha Maçante Maçante Dragão Dragão Ginásio Explorar Explorar Ventoso Ventoso Cafanhoto Cafanhoto Luta Luta Tigre Tigre Tular corda Tular corda Tular corda Tular corda Capacete 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 Justa 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 Lirio 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 Abril Abrel Abril 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 Braço Brasso Braço Braço Em breve Em breve Em breve Em breve Lagoa 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 Prazer 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 Quente 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 Polar Corda Polar Corda Capacete Capacete Justa Justa Lírio Lírio Abril 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 Braço Braço Em breve Em breve Em breve Em breve Lagoa 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 Prazer Prazer Quente 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 Odium Odium Ódium 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 Oceano 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 Problema 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 Aritmética 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 Diferente 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 Sala de estar Sala de estar Sala de estar Sala de estar Verão 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 Bilhete 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 Camada 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 Resolver 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 Ódio 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 Oceano Oceano Problema Problema Aritmética 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 Diferente Diferente Sala de estar Sala de estar Verão Verão ja A было É Ciar Ciar Diferente Verso Diferente Evô 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 Impor 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 Truque 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 Classificação 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 Filha 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 Moeda 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 Urso 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 Individual 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 Cobertura 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 Gerson 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 Avô Avô Impor Impor Truque Truque Classificação Classificação Filha Filha Moeda Moeda Urso Urso Individual Individual Cobertura Cobertura Gerson Gerson Barato Barato Brato Brato Ocans 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 Homenagem 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 Especial 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 Persuadir 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 Vaidad 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 Simbalizar Simbolizar 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 Limpar 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 Caixa de Correio Caixa de Correio Caixa de Correio Caixa de Correio Ouvir por acaso Ouvir por acaso Ouvir por acaso Ouvir por acaso Barato Barato Alcanço Alcanço Homenagem Homenagem Especial Especial Persuadir Persuadir Vaidade Vaidade Simbolizar Simbolizar Limpar Limpar Caixa de correio Caixa de correio Ouvir por acaso Ouvir por acaso Sufá 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 Liguraço Liguraço Ligaço Digaço Deu gás. Matemão. 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 Precisar. 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 Suspiro. 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 Único. 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 Onda. 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 Esfera. 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 Mágico. 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 Muito. 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 Sofá. Sofá De lugar De lugar Metrol Metrol Precisar Precisar Suspiro Suspiro Único Único Onda Onda Esfera Esfera Mágico Mágico Muito Muito Transporte 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 Infância 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 Cometa 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 Biscoito 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 Derramar Derramar Ebalha 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 Ao longo Ao longo Concha 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 Durante 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 Dormir 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 Trasporte Trasporte Infância Infância Cometa Cometa Biscoito Biscoito Derramar Derramar Abelha Abelha Ao longo Ao longo Concha Concha Durante Durante Dormir Dormir Casa de Fazenda Casa de Fazenda Casa de Fazenda Casa de Fazenda Culpa 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 Símbolo 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 Salve 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 Propaganda 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 Olhe para Olhe para Olhe para Olhe para Inteligente Sorvete 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 Lareira 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 Exposição 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 Casa de Fazenda Casa de Fazenda Culpa Culpa Símbolo 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 Salve Salve Propaganda Olhe para Olhe para Olhe para Inteligente Inteligente Sorvete 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 Lareira 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 Exposição Exposição Osso 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 Repetir 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 Jovem 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 Passado 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 Sair 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 Morto 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 Hamburger 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 Conflito 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 Procurar 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 Despertar 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 Osso Osso Repetir Repetir Jovem Jovem Passado Passado Sair Sair Morto Morto Hamburger Hamburger Conflito Conflito Procurar Procurar Despertar Despertar Universidade 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 Alegre 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 Anacronismo 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 CIVILIZAÇÃO 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 PROPRIEDADE 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 MIM 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 Primavera 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 Plimavera Primavera Leila Despertar Repro MIM Revolução Revolução Visão 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 Tendência 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 Universidade Universidade Alegre Alegre Anacronismo Anacronismo Civilização Civilização Propriedade Propriedade Min 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 Primavera 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 Revolução 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 Visão 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 Tendência 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 Decorar 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 Redação 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 Espécis 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 Experiência 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 Círculo 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 Dancerino 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 Escolher 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 Publicum 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 Relâmpago 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 Portão 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 Decorar Decorar Redação Redação Espécies Espécies Experiência Experiência Círculo Círculo Dancerino Dancerino Escolher 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 Públicum 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 Relâmpago Relâmpago Portão 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 Melâmpago 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 Gerir. Ruse. 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 Relógio. 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 Esforço. 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 Plutão. 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 Abrir. 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 Instinto. 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 Fígado. Fígado. Fígado Fígado Ônibus 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 Melão Melão Gerite Gerite Rude Rude Relógio Relógio Esforço Esforço Plutão Plutão Abrir Abrir Instinto Instinto Fígado Fígado Ônibus Ônibus Raida 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 Bárbaro 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 Mãe 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 Remédio 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 Caridade 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 Sobrevivência 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 Pugás 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 Friado 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 Unânime 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 Raiva Raiva Bárbaro Bárbaro Perdoás Perdoás Mãe Mãe Remédio Remédio Caridade Caridade Sobrevivência Sobrevivência Pugás Pugás Friado Friado Unânime Unânime Vieta 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 Foto 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 Atrás Prosperidade 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 Tomate 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 Gabinete 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 Outubro 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 Estúpido 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 Tradicional 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 Gigante 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 Dieta 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 Foto Foto Atrás Atrás Prosperidade 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 Tomate Tomate Babinete 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 Babineke Babineke Bat chrome Outubro Estúpido Estúpido Tradicional Tradicional Gigante Gigante Tradicional 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 Tradicional